A França, oitavo país que mais imuniza contra a Covid no mundo, anunciou que irá administrar uma terceira dose da vacina para as pessoas mais velhas e mais vulneráveis, a partir de setembro. Hoje, no país, recomenda-se a terceira dose apenas nos quadros de imunodepressão, caso, por exemplo, de pessoas que receberam um transplante. A farmacêutica moderna divulgou hoje um comunicado com bons resultados sobre a proteção gerada por sua vacina anti-Covid. A empresa adiantou que testa uma injeção de reforço e que trabalha para desenvolver um imunizante que possa ser armazenado à temperatura de geladeira. A proteção garantida pela vacina anti-Covid desenvolvida pela moderna continua forte durante pelo menos seis meses e a injeção de reforço que está sendo testada gerou uma resposta de anticorpos robusta contra a variante Delta. A vacina anti-Covid da moderna apresentou uma eficácia de 93% seis meses após a segunda dose. A empresa também está realizando ensaios clínicos com três reforços diferentes e todos produzem altos níveis de anticorpos contra a cepa original do coronavírus e as variantes de interesse, incluindo a Delta. O comunicado da moderna informa que a farmacêutica espera apresentar neste mês o pedido de aprovação completa à administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, que até agora autorizou apenas o uso emergencial da vacina anti-Covid desenvolvida. O documento também diz que a empresa está trabalhando em um imunizante contra o coronavírus que possa ser armazenado à temperatura de geladeira.